Muito bem, no ar com o nosso plantão Alagoas, boa tarde a todos. Hoje em horário especial, horário de carnaval, começando o nosso plantão um pouquinho mais tarde e vamos terminar também um pouquinho mais cedo. É de meio-dia até as 13 horas, hoje e amanhã, hein gente? Normalmente, só que no horário mais espremido, vamos chamar assim, né? Do meio-dia até a 1 da tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quem está comigo? Quem está no carnaval, mas está no plantão? Legal, que bom, muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado a você pela audiência. Você que nos acompanha aqui no canal 5.1 da TV Ponta Verde, você que nos acompanha na nossa página no Instagram, TV Ponta Verde SBT. Aproveita e compartilha a página com os teus amigos, viu? Aproveita e compartilha. Simbora, gente, meio-dia em um minuto. Começou, começou, porque mesmo sendo carnaval, é hora de botar o cancão pra piar. Gostei, simbora, meninas. Família de jovem assassinado durante assalto no centro de Maceió pede justiça. Eu disse, mãe, acabaram de assassinar uma pessoa por tentativa de assalto no centro. E eu estou com pena da família, como é que a pessoa faz um negócio desse? Aí ela parou, respirou e fez. O seu irmão acabou de sair pro centro. Ciclista morre atropelado na Ponta Verde. Possivelmente desequilibrou na hora que um ônibus estava passando. O condutor do ônibus da empresa São Francisco não pôde evitar e acabou passando por cima desse trabalhador. Conselho Tutelar denuncia caso de estupro de criança de dois anos. Segundo a mãe, quando o padrasto se dirigiu ao quarto, ele percebeu que tinha um sangramento. E pediu que a mãe se dirigisse ao quarto. E ao chegar no quarto, a mãe disse que pegou a criança e tentaram, no chuveiro, com água lavando para estancar o sangramento. E não obteve êxito. Isso é a fala da mãe da criança. Homem bêbado, agride passageiros de ônibus que seguia para São Paulo. Estava demonstrando um descontrole e também palavras de baixo calão, né? Comodando todo mundo, gritando, cantando. Vamos que vamos, simbora, plantão Alagoas no ar. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Olha só, gente, como eu disse, nessa segunda-feira o nosso carnaval já começou. Ei, menino, que violência é essa, hein? Dane do céu. Que violência é essa, nosso carnavalzinho aqui em Maceió. Olha, três assassinatos registrados na Xanda Jaqueira e também no Antares, viu? A reportagem é de Ivan Lemos. Você acompanha comigo agora na tela do plantão. Ivan! O primeiro corpo foi encontrado nos fundos desta casa, na Grota Santa Helena. Antes de cair no barranco, a vítima arrombou a porta de uma outra casa por onde tentou fugir. Os primeiros informes é que eles estariam amizados em uma residência e no momento que foram atacados, né, por seus algozes, nesse barraco, provavelmente estariam usando drogas. É uma especulação também, só a investigação mais precisa que pode dizer. E também que os dois não pertencem aqui à localidade e não estão identificados. Até o momento não foram identificados. Vamos aguardar a perícia técnica, a investigação da polícia civil para que dê uma precisão mais nessa questão. O outro corpo foi encontrado a mais ou menos uns 200 metros de distância do primeiro. Há suspeita de que ele tenha tentado fugir, mesmo baleado, mas não conseguiu. No caminho ficaram as marcas de sangue. O crime aconteceu durante a madrugada e os corpos estavam sem identificação. Os moradores não sabem quem são eles. Até o momento não foram identificados. No Henrique Kelman, o terceiro assassinato desta segunda-feira de carnaval. O William Santos Pereira, de 26 anos, foi morto a tiros quando passava de moto em frente ao condomínio onde morava, na rua Gravatá. A polícia suspeita de execução. O que nós levantamos aí é que esse rapaz vinha cometendo alguns roubos aqui na região, né? Segundo o que se comenta aqui na população. Inclusive ele tem passagem por roubo também, cumpriu prisão por isso. Suspeita então de execução? Exatamente. Não se sabe ainda a motivação, mas o que parece foi por conta dessa situação aí. Vocês estão tentando câmeras de segurança aqui para tentar identificar os suspeitos? Isso já pegamos, inclusive, aí do condomínio, mas o pessoal ainda vai trabalhar nessa investigação, porque vai ser passada aí para a equipe de segmento daqui do local do bairro Benito Bentes. Realmente, muita violência na segunda de carnaval. Há muito tempo, eu vou logo dizendo, eu não vejo uma segunda-feira de carnaval tão violenta desse jeito. Aliás, um carnaval como um todo. Geralmente, acreditem vocês, o carnaval costuma ser mais calmo, mais pacífico. Olha que dicotomia, do que, por exemplo, as festividades de fim de ano. E fazia tempo, realmente, que eu não via uma segunda assim tão violenta igual essa que nós estamos presenciando hoje, com três assassinatos já assim pela manhã. Coisa terrível, coisa terrível. Olha, e daqui a pouquinho eu vou, se alguém conhece, se chegou aí na sua casa alguma mulher que foi assaltada, perdeu a bolsa, eu vou já já mostrar aqui, uma pessoa encontrou um telespectador, daqui a pouco, depois do Ivan. E eu, só já para alertar, que a bolsa foi deixada aqui, vai ficar lá na nossa portaria, tá? Há uma bolsa preta, provavelmente essa pessoa foi assaltada, é Lidiane que eu lembro o primeiro nome dela. Não é isso, Júlio? Então, daqui a pouquinho eu mostro aí para vocês. Então, foi bem pertinho da TV que largaram aí, tá? Olha só, gente, quem escolheu o Litoral Norte como destino de carnaval, precisa ter um pouquinho assim de paciência, viu? Um pouquinho, para não dizer o contrário. É porque em alguns horários o trânsito está muito pesado, carregado, congestionado. Eu vou chamar o repórter Ivan Lemos, ele está lá em um desses pontos para mostrar para a gente. Olha, você está em Jacarecica aí, né, Ivan? Boa tarde. Nossa mãe, olha para isso, parado, travadaço. Boa tarde, Laura, Jacarecica. Isso sim, um pouquinho, porque você está sendo bastante generoso, né? Porque isso aqui está um verdadeiro caos, o trânsito virou um nó. Essa aqui é a pista de quem vem da orla de Jacarecica. Duas faixas congestionadas. Lá na orla também está tudo parado, a gente passou por lá agora, está tudo parado. Quem vem, segue por essa pista lateral, sentido as praias do Litoral Norte. Lá na frente, a L101 vira uma pista só, a gente sabe, a duplicação ainda não chegou. Olha só como está a situação. Três filas de carros nessa faixa lateral. Lá em cima, a pista duplicada, no viaduto, chega lá embaixo, são cinco faixas se juntando a uma coisa só. É claro, tem que ter muita paciência. É carnaval, as pessoas estão de folga, vão à praia, então não tem outra coisa a não ser ter paciência para curtir o carnaval aqui nas praias do Litoral Norte de Maceió. Litoral Norte do Estado, muita gente vai para outras cidades também do Litoral Norte. Agora, aqui atrás, a faixa lateral, essa pista lateral aqui da L101 Norte, muito carro, os carros embolados aqui. Tem carro em cima da ciclovia, são três faixas, às vezes viram duas. Tem ali atrás uma Kombi parada, atrapalhando o trânsito também. As duas faixas que vêm viram uma só. Lá em cima, a pista da L101 mesmo, lá na parte de cima, duas faixas paradas. Isso está acontecendo até lá perto do shopping. Então, Lauro, tem que ter muita paciência, não adianta. Quer pegar uma praia? Vai com tranquilidade, porque o trânsito é esse aqui mesmo. Então, está tudo travado ali, a altura do viaduto de Jacarecica. Eu pediria até que se pudesse mostrar ali o outro lado, lá da PR Estalita, e vamos ver com o teu cinegrafista aí também, porque a informação que eu tenho é de quem vem descendo ali pela PR Estalita, também está ficando distante, porque está tudo travado. Vocês viram ali? É, olha, só até moto está... Meu irmão, a moto está ruim de ir, imagina quem vai de carro, né? Então, e vai longe, viu gente? Eu passei hoje cedo por aí e já estava assim. Passei ali por volta das 10h30, 10h40, 10h30, 10h40 eu já estava aqui. Rapaz, já estava desse jeito. Já estava assim, desse jeito. Meu Deus do céu! E olha, agora são 12 horas e 10 minutos e não mudou nada, nada, nada. Essa é a parte de cima do viaduto. Quem vem da praia já encontra essas pessoas que vão pela marginal da L e tem as pessoas que estão saindo lá pela contramão. Aquela que o Ivan falou, aquela rua que o Ivan mostrou ali, é contramão, né Ivan? Mas está tudo, tudo travadão aí, né cara? Meu Deus! Olha a pista contrária como está, não tem ninguém, Ivan. Uma beleza. Tudo totalmente travado, Lauro. A pista contrária está livre e a gente não conseguiu chegar nem perto das PR Chalita ainda, porque o trânsito está totalmente travado. A gente está uns 20 minutos parado aqui, nesse trânsito aqui, desse sentido norte da L101, mas não conseguimos chegar perto da PR Chalita ainda. A gente vai andar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta mostrando o nó que está lá na frente, que está bem pior do que aqui, porque aqui os carros estão andando pouco. São quatro faixas, né? Mas lá na frente, quando vira aquele nó, aquele afunilamento, trava tudo, Lauro. E aí quem ganha uma graninha extra aí é o pessoal lá da água, do petisco e tal. Pois é, Ivan, valeu. Daqui a pouco, então, a gente volta com você com mais informação. Esse é o serviço litoral norte, travado já ali à altura do bairro de Jacarecica. Já começa, para vocês terem uma ideia do congestionamento, já começa ali pouco depois do parque shopping. Já começa ali, para vocês terem uma ideia. E vai até aproximadamente metade do bairro de Garça Torta. Vai tranquilamente. Aí começou, aí começa a suavizar. E você se pergunta, depois que você passa, você se pergunta por que está tão congestionado desse jeito. Não tem justificativa nenhuma. Não tem. Não é para estar assim. Mesmo com as dificuldades que nós temos, com as limitações que nós temos de trânsito, não era para estar assim não, gente. É sério. Eu fico me perguntando, cara, como é que o povo consegue enganchar um trânsito desse jeito? Gente de misericórdia. Agora são 12 horas e 12 minutos. Olha, e os familiares de Romerson Eric Silva Santos, 29 anos, aquele rapaz que foi assassinado durante um assalto no centro de Maceió. Os familiares dele estão cobrando a prisão do criminoso. O repórter Evandro Amorim conversou com o pai e a irmã do rapaz, que inclusive sonhava em se tornar advogado. Evandro, com você a história, conta pra gente. Muita emoção e dor. Muita emoção e dor. A todo momento, parentes e amigos chegavam ao velório. A mãe de Romerson, visivelmente abalada, foi amparada por familiares. Seu Divaldo está indignado e quer que a polícia investigue e prenda o homem que matou o seu filho. O aposentado desabafa e cobra a justiça. Aí chega dizendo, mataram o seu filho. E até agora não sei quem foi. Eu fui chamado pra delegacia. Não foi nada. Eu sei que estou ouvindo aí, meu filho, aí no caixão. E só que eu espero das autoridades, justiça. Fabiana conta que a família mora perto de onde o irmão foi morto. Romerson tinha ido a pé ao centro consertar o celular. Fabiana relembra que ouviu pelo rádio a notícia de um crime no centro e ligou imediatamente para a mãe. Dessa manhã, acabaram de assassinar uma pessoa por tentativa de assalto no centro. E eu estou com pena da família. Como é que a pessoa faz um negócio desse? Aí ela parou, respirou e fez. O seu irmão acabou de sair pro centro. Aí me deu aquele aperto. Aí eu fui olhar no site, aí tinha foto dele. Aí eu corri pro centro, fui lá. Cheguei ali, ele estava caído lá no chão ainda. Não deixaram eu chegar perto dele, não deixaram eu abraçar meu irmão. Eu só saí de lá quando levaram ele. Romerson Eric Silva Santos, de 29 anos, foi morto a tiros ao tentar capturar um homem que teria realizado um roubo próximo de onde ele estava. Viu esse cara assaltando e correu com dois guardas municipais atrás de um bandido. Aí meu irmão, acho que pela vitalidade dele, mas nem ovo, correu e conseguiu pegar na beca do cara. Aí o cara virou, não contou a história, deu um tiro nele. Um sonho interrompido. Romerson tinha um objetivo, se tornar um advogado. Ele cursou uma faculdade e já era bacharel em direito e estava estudando para prestar o exame da OAB. Eu quero ver quem foi esse assassino que fez isso com ele. Tinha trabalho dele, estudava, estava no computadorzinho de casa, de repente aconteceu uma tragédia. E eu queria que vocês da imprensa procurassem dar uma força para a gente saber quem foi esse sujeito que fez isso com o meu filho. Eu tenho certeza que vocês vão dar uma força. E eu espero que câmeras do circuito de monitoramento no centro da cidade ajudem também a polícia a identificar esse bandido, esse criminoso. Meus sentimentos a toda a família do rapaz. Olha, esse caso aí, inclusive, despertou em muita gente que frequenta o centro de Maceió a sensação de insegurança. Mesmo assim, a aliança comercial garante que é uma das áreas mais seguras da capital. A reportagem é de Ivan Lemos. Você acompanha comigo agora na tela do plantão. Ivan. A dona Nair foi roubada dentro de um ônibus, mas quando está na rua, não larga a bolsa. Já não tem segurança em lugar nenhum, né? A verdade é essa. Só Deus é quem nos guarda. E ela não é a única. Costuma andar sempre por aqui, se sente segura? Não, não, não me sinto segura. Não se sente segura? Não. Você está segurando a bolsa? Uhum. Sim. Medo de algum assaltante? Já foi assaltada alguma vez? Não, nunca foi assaltada, mas morro de medo. O medo de quem anda pelo centro da cidade aumentou depois que Homerson Eric Silva Santos, de 20 anos, foi morto por um assaltante na última sexta-feira. Testemunhas disseram que ele e dois guardas municipais tentaram impedir a fuga do bandido. Mas o jovem acabou baleado. Todos os dias, 14 mil pessoas passam aqui pelas ruas do centro. Os números são da Aliança Comercial, que leva em consideração funcionários e clientes das lojas. Apesar do medo de algumas pessoas, para a Aliança, a região do centro da cidade é uma das mais seguras de Maceió. Falta polícia no centro de Maceió? Olha, a gente da Aliança arrisca em dizer que o centro de Maceió hoje tem o maior contingente de policiamento do Estado. Se você for ver a quantidade de policiais e de forças policiais, tanto do Estado com a Polícia Militar, como do Ronda no Barro, como da Prefeitura com a Guarda Municipal, nós colocamos que temos o maior contingente de gente da segurança pública no espaço demográfico. E a Aliança não tem registros recentes de nenhum tipo de caso dessa natureza, desse tipo de violência. Então, é uma situação realmente isolada. Foi um caso isolado que a gente verifica. Durante o tempo em que estivemos pelo centro, vimos guardas municipais e policiais militares circulando pelo calçadão. Durante o assalto de sexta, os PMs não estavam por perto e o bandido fugiu. De fato, é uma área muitíssimo bem guardada por o pessoal da Prefeitura, os guardas civis e da Polícia Militar também. Não é uma área que sofre com a insegurança, não. Não é, não. E por meio de nota, inclusive, a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social informou que a atuação dos guardas no centro é de apoio à fiscalização na manutenção do ordenamento, além de garantir a segurança dos equipamentos públicos. Mas como agentes também de segurança, qualquer situação, foi o caso, eles presenciaram a história do roubo, mas infelizmente terminou muito mal porque o rapaz foi ajudar a capturar o bandido, tomou um tiro e morreu. Repito, os sentimentos para toda a família. Olha, pessoal, deixa eu mudar de assunto, eu quero fazer aqui um serviço. Essa bolsa, ela foi encontrada por um telespectador aqui próximo na TV, foi deixada aqui. Olha, tem um chaveirinho que é uma ovelhinha. Provavelmente a dona dessa bolsa foi assaltada, o bandido deve ter jogado fora. É a Lidiane Patrícia Dias Correia. Se você conhece Lidiane Patrícia Dias Correia, avisa que a bolsa dela está aqui na portaria da nossa emissora aqui da TV.v. Foi encontrada bem próximo aqui da gente, Lidiane Patrícia Dias Correia. Viu, Lidiane? Está aqui, vai ficar lá na portaria, pode passar para pegar em horário comercial. E olha, gente, mais uma vez, animais soltos das estradas causaram um grave acidente. Foi lá no sertão Lagoana, hein, gente? Uma criança morreu nesse acidente. Quem tem informações para a gente é o repórter Evandro Amorim, que vai contar agora os detalhes. Evandro, na tela do plantão. Um cavalo solto na rodovia acabou provocando um grave acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na BR-316, próximo a dois riachos. Dentro de um carro, estavam oito pessoas. Uma criança acabou morrendo e outras ficaram feridas. Uma, inclusive, foi levada para o hospital em estado gravíssimo. O motorista não teria visto o animal solto na rodovia. O cadete seguia sentido Dois Riachos, município alagoano, que fica no sertão. O Corpo de Bombeiros disse que, quando chegou no local, quatro pessoas estavam dentro do veículo ainda e três haviam sido socorridas pelas equipes do SAMU. Botão, doutor. Caramba, Evandro, eu fico me perguntando aqui como é que cabe oito pessoas dentro de um carro desse, né? Um carro de passeio que, normalmente, é para cinco pessoas. É uma emprensadazinha ali. Lamentável, mando sentimentos aqui para a família, né? E eu espero que todos saiam o mais rapidamente possível da sua condição de hospitalizada. E daqui a pouco a gente mostra mais um caso, viu, de morte no trânsito. Agora foi aqui na capital, né? Para a família da Crencia e os sentimentos, esteve aqui também na capital um ciclista. Ele foi atropelado, inclusive, por um ônibus lá na orla da Ponta Verde. Já, já eu vou contar esse caso para você. Agora eu tenho uma dica. Vem aqui. São 12 horas e 21 minutos. Presta bem atenção, hein? E olha, uma oportunidade igual a essa tem mesmo que ser anunciada aqui na TV, aqui no Plantão Alagoas. E é especialmente para você, minha amiga, meu amigo, você empreendedor que tem bar, restaurante, lanchonete, pizzaria, hotel, food truck. Você que vende comida de rua ou mesmo para você que quer economia para a sua casa. É que está acontecendo a temporada de preços baixos do açaí atacadiça. Olha que são os melhores produtos e os menores preços para você economizar e abastecer o seu estoque. E você paga com facilidade, sabia? Pois o açaí aceita diversos cartões de débito, crédito e vale alimentação. Você também pode pagar o melhor preço com o cartão Passaí. Então faz o seguinte, viva uma história de vantagens nessa estação. Aproveite a temporada de preços baixos do açaí e faça o seu melhor negócio. Olha, um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus na Orla de Punta Verde. Watson Corrêa que tem as informações para a gente. Watson, na tela do Plantão, a história é sua, pode contar. Parte do trânsito precisou ser bloqueado para que a perícia pudesse fazer o trabalho aqui na Álvaro Tracílio. A gente percebe ali que a área foi isolada justamente para que a perícia fizesse o trabalho. A SMDT foi acionada para ajudar também no bloqueio dessa via. A informação é que um trabalhador que estava naquela bicicleta ali, que o Mariano vai mostrar para vocês, e possivelmente desequilibrou na hora que um ônibus estava passando. O condutor do ônibus da empresa São Francisco não pôde evitar e acabou passando por cima desse trabalhador. A gente percebe algumas ferramentas, como uma serra ali. Ali tem furadeira ao lado da bicicleta, tem outras ferramentas. Possivelmente um serralheiro ou macineiro. A identificação dele ainda não foi revelada. Agora a gente tem imagens aí que a perícia conduziu a bicicleta até o ônibus. Vocês observam que o trabalho cuidadoso da perícia com relação aos levantamentos de dados. Eles colocam a bicicleta do lado do ônibus para ver como é que teria sido esse acidente. É um risco muito grande andar de bicicleta em Maceió, porque não existem ciclovias, né? E é muito perigoso a gente andar aqui em Maceió, porque não temos quase nenhuma ciclovia aqui. As que tem são poucas. E eu peço que as autoridades tomem conta disso, que a gente anda o dia a dia de bicicleta. É muito perigoso para quem depende da bicicleta, como eu e outros, como esse trabalhador aqui agora, nesse momento. A gente percebe que tem uma ciclovia do outro lado. Por que ele não estaria naquela ciclovia? E estava justamente aqui na pista, onde serve de escoamento para veículos, como ônibus, caminhões e carros do passeio, né? Um erro dele ao ter a ciclovia, será? Às vezes é erro da pessoa, porque tem a ciclovia, tem o direito da gente andar de bicicleta ali, os dois sentidos, as duas faixazinhas da ciclovia. E o rapaz pegou a bicicleta e vinha aqui nessa direção, né? A perícia que vai fazer todo o levantamento e descobrir o que de fato ocorreu. O trabalhador acabou morrendo, perdendo o desequilibrando da bicicleta, caiu e infelizmente acabou falecendo. Lauro, são essas as informações aqui da praia, viu? Infelizmente, o trabalhador morto. Segue com você no estúdio. Os sentimentos também para a família desse rapaz. E agora, dê uma paradinha aí no que você está fazendo, porque eu tenho uma história terrível para te contar. Uma menina de dois anos e três meses foi estuprada, viu? No hospital, foram feitos os exames, constatado o estupro e o padrasto dela é apontado como responsável pelo crime. Evandro Amorim, na tela. Nossa equipe de reportagem tomou conhecimento do estupro de vulnerável. Uma criança de apenas dois anos e três meses teria sido estuprada pelo companheiro da mãe. Muito machucada, essa criança foi levada ao hospital e sim, foi constatado que houve um estupro. Adriana, ao atender a ocorrência, ao dar o andamento dessa ocorrência, todo mundo fica chocado pela gravidade do fato. Com certeza, Evandro. Todos nós ficamos chocados, não só a conselheira, mas também como toda a equipe médica, né? Fizemos todo o procedimento, acompanhamos a criança, após acompanhamos a mãe, a central de flagrante, para fazer todos os procedimentos. E nós estamos em estado de choque pela gravidade do que aconteceu com uma criança tão indefesa de apenas dois anos e três meses. Essa criança foi atendida primeiro, foi levada para o hospital primeiro pela mãe e pelo suposto agressor, não é isso, Adriana? Isso, a mãe e o suposto agressor levou a criança para a pediatria 24 horas. Ao chegar na pediatria 24 horas só aconteceria um procedimento de urgência, eles foram para o Arthur Ramos. E no hospital Arthur Ramos encaminharam para o hospital da mulher, para o Raves, que é o setor que atende todo o procedimento de violência sexual com a criança. E daí ela foi levada também para o HGE porque o caso era grave, precisava de cirurgia. Ao ser atendida pela equipe médica, eles perceberam que não tinha condições de fazer todo o procedimento cirúrgico no hospital da mulher. Foi encaminhada para o HGE, onde foi feito todo o procedimento. Segundo a mãe, quando o padrasto se dirigiu ao quarto, ele percebeu que tinha um sangramento e pediu que a mãe se dirigisse ao quarto. E ao chegar no quarto, a mãe disse que pegou a criança e tentaram no chuveiro com água lavando para estancar o sangramento. E não obteve êxito. Isso é a fala da mãe e da criança. Então, ao notar que não conseguia estancar o sangramento, procuraram o hospital. Diz o laudo médio o seguinte, que a criança foi submetida a uma cirurgia geral. Ela tem apenas dois anos e três meses, foi vítima de agressão sexual e chegou a ser encaminhada ao hospital da mulher com sangramento vaginal. Mas não foi possível a realização de exame físico na emergência, sendo trazida, então, para o centro cirúrgico, para a realização de exame, claro, que sob anestesia geral. No exame, no centro cirúrgico, foi identificada a laceração, aí diz o nome científico aqui, vaginal, a laceração do imen e também sangramento na parede vaginal, além de coágulos dentro do aparelho da criança. Muito obrigado pelas informações e as investigações prosseguem junto aí à doutora Adriana Guzmão, que é responsável pela delegacia que dá apoio, suporte às crianças e aos adolescentes. Voltamos ao estúdio. Monstruosidade, Evandro, é um homem que se dá a isso. Monstruosidade, barbaridade com a menina, por quem é assim de dois anos e três meses apenas. Deus de misericórdia, espero que, comprovadas todas as evidências, que esse bandido pague e fique atrás das grades pro resto da vida dele. Isso é um monstro. Agora são 12 horas e 29 minutos. Qualquer situação aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, é só mandar pra gente através do nosso 99430-0889. 99430-0889 é o nosso plantão zap. Vem aqui porque eu tenho uma dica pra dar pra você. Presta bem atenção. Você tá precisando cuidar da visão? Tá querendo ir numa consulta oftalmológica de qualidade, mas você não tem plano de saúde? Então presta atenção, porque esse recado é exatamente pra você. Estou falando do Mais Pop, um programa que atende no Hospital de Olhos Santa Luzia, realizando consultas, exames e cirurgias com valores acessíveis e atendimento de qualidade vigente. Preste atenção, porque a maioria dos problemas oculares não apresenta sintomas. Então esperar não é uma opção. Deixe a sua saúde ocular em dia. Não perca tempo. Consultas oftalmológicas de qualidade, com preços acessíveis, só mesmo com o Mais Pop. Pode ligar agora, 3142-0581. Marque a sua consulta e seja atendido no Hospital de Olhos Santa Luzia. Consultas, exames e cirurgias, só mesmo pelo Mais Pop. Vou voltar com o repórter Ivan Lemos, está lá no bairro de Jacarecica, mostrando aí o trânsito extremamente lento, hein, Ivan? Você está aí na praia, no litoral norte, presta atenção, você vai enfrentar aí, ó. Bastante lento, Lauro. Olha, a situação está complicada aqui na L101 norte, como a gente mostrou agora há pouco. Olha o pessoal que está descendo do viaduto. Trânsito muito lento. Aqui está dando uma fluida melhor, mas quem vem aqui tem aquele afunilamento que a gente mostrou lá. Pessoal vindo da praia, vindo pela pista lateral, vindo pela L101 mesmo. Junta tudo nesse afunilamento aqui. Por isso aquele trânsito totalmente parado lá atrás. Eu vou conversar agora com o Tenente Enos, que é do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Está monitorando aqui a L101 norte. Tenente, muito boa tarde. A situação está bem complicada hoje, mas já era esperada. É carnaval, muita gente quer pegar as praias do litoral norte. Exatamente. Principalmente nesse ponto aqui, que é o ponto que converge tanto o pessoal que vem da Pia e Xalita, como o pessoal que vem de Jacarecica, a L101 norte. Todos querendo pegar aí via litoral norte. Então converge para esse ponto e causa esse conto de achonamento. O pessoal, quem quiser viajar, deve procurar um horário alternativo para poder seguir viagem de maneira mais tranquila. E a paciência agora tem que ter bastante. O senhor falou que o fluxo de veículos aqui está muito acima do normal durante os dias de fim de semana. Isso. O fluxo de veículos hoje, agora, nesse certo momento, está passando aproximadamente 3.500 veículos por hora aqui, no sentido praias, né? Então é um movimento que é bem acima daquele normal do dia a dia. E deve ser assim amanhã também, porque amanhã é feriado. Isso. Continua sendo assim até a quarta-feira de cinzas, né? Muitas pessoas ainda retornam, deixam para retornar só quarta-feira. Então esse fluxo de veículo aqui na L101 norte, ele fica bastante intenso durante esse período carnavalesco. E tem que tomar muito cuidado também, né, Tenente? Porque ali atrás a gente viu veículos fazendo bandalhas, carros passando em cima de ciclovias, para tentar chegar mais rápido. Não adianta, porque é esse o problema. O trânsito fica assim no carnaval e tem que respeitar as leis de trânsito. Respeitar as leis de trânsito é o primordial, né? Devemos fazer muitas observações antes de pegar a rodovia, como olhar os pneus, olhar a água, a óleo do veículo, ver se tem algum objeto solto dentro do veículo. As crianças estão bem acondicionadas dentro do carro e isso requer um tempo. Requer um tempo. E as pessoas às vezes não utilizam esse tempo para fazer esse tipo de coisa. Acabam saindo em cima da hora e acontecem infrações de trânsito, como a gente viu por aí. Mas que estão sendo penalizadas por conta dessas infrações. Pegar o acostamento de veículo aqui na contramão, isso aí está sendo fiscalizado pelo batalhão de polícia rodoviária e com certeza o pessoal está sendo punido com relação a isso. O Tenente, o Lauro, pergunta lá do estúdio sobre esse pessoal que pega o acostamento para dar uma roubadinha, para tentar chegar mais cedo. A polícia está de olho. Estamos de olho, fiscalizando aí bastante desde a sexta-feira. Nós já estamos aqui nesse período bombês com um trabalho intenso do batalhão rodoviário e nós estamos sim fiscalizando. E se for flagrado por uma de nossas guarnições cometendo esse tipo de infração, ele vai ser sim penalizado conforme a lei, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado, Tenente. É isso, Lauro. Olha o trânsito muito complicado aqui na L101 Norte. Tem que ter paciência. Dia de calor, 30 graus. Sensação de 35. Pô, porque ir para a praia. Volto com você. É verdade, meu irmão, é verdade. Então, não pode esquentar a cabeça, hein? Então, não pode esquentar a cabeça, tá? 30 com sensação de 35 e nesse trânsito pela caridade. Atenção, Nilma e quem? E Neide, é? Brunão, lá no São Paulo, está mandando um beijo para vocês. E está dizendo que está vindo para cá, né? Eita, aí está certo. Olha, gente, por falar em São Paulo, passageiros que seguiam, em ônibus, com destino exatamente ao estado de São Paulo, se depararam com um contratempo aqui em Maceió. Um dos viajantes surtou e começou a alterar, agredir os outros passageiros. Uma confusão dentro do ônibus que vocês não têm ideia. Vamos ver na reportagem de Watson Corrêa. Watson, conta pra gente então os detalhes dessa história. Este ônibus que saiu de Recife para São Paulo teve a viagem interrompida por conta de um passageiro que estava bêbado e bastante alterado. Ele estava demonstrando um descontrole e também palavras de baixo calão, né? Comodando todo mundo, gritando, cantando, batendo, fazendo pirraça. Isso foi incomodando, gerando até um receio, porque ele estava com movimentações e olhando o bolso e tudo mais. Tudo foi certo da empresa em parar na delegacia para tomar as providências? Sim, sim. Boas práticas, né? O motorista do ônibus conta que teve que acionar a polícia que passava ao lado para conter o passageiro agressivo de aproximadamente 50 anos de idade. Rapaz, um passageiro entrou com bebida escondida na mochila e começou a abusar o pessoal, batendo nos passageiros, entendeu? Aí eles desceram na gabine do ônibus e me solicitaram para tomar uma providência, né? Que tinha um rapaz agredindo as pessoas e embriagado. Aí eu liguei para 190. No momento que eu estava no telefone, passou uma viatura do outro lado. Eu buzinei, a viatura veio e aí a gente parou aqui na delegacia para fazer o procedimento, né? Ele estava com uma faca também dentro do ônibus? Uma faca, foi. Mas não chegou a puxar a faca para ninguém, entendeu? Ele estava só batendo, mas a faca estava no bolso dele. Estava muito alterada essa pessoa? Bem alterada. Até agora ele está alterado aí na delegacia, né? Dando um grito aí, batendo na grade ali, entendeu? O acusado que comprou passagem para Brasília ficou preso em Maceió. E os passageiros tiveram que esperar quase duas horas para seguir viagem novamente. Esse carro vai seguir para São Paulo, né? Ele vai via Goiânia e Brasília, né? Aí vai seguir com um pouco de atraso, né? Com isso tudo aí atrasou a viagem toda. Mas aí a gente vai seguir até Feira de Santana. Aí eu e meu colega lá a nova dupla vai pegar e seguir. É, comprou passagem para Brasília e ganhou, né? Uma viagem para a cadeia. Um passeiozinho lá no Gradenal. 12 horas e 37 minutos. Eu tenho uma dica para você. Presta bem atenção, olha. Que tal, hein? Encerrar o mês economizando. É isso mesmo. A farmácia permanente fez o top 5 de ofertas. Só as melhores ofertas para você encerrar o mês fazendo mais economia. Pode conferir aí, ó. Top 5 farmácia permanente, amigo. E essa aqui você já sabe, né? É a linha de suplementos Bioenergy. Esse daqui é o Bioenergy Vitamina C mais arginina. Muito bacana. E tem também o Biocalcio MDK. Esse cara, vou te falar, é um poderoso aliado para cuidar dos seus ossos. Eu não descuido. Todos os dias eu tomo a minha Vitamina C mais arginina, hein? Todos os dias. É o meu ritual. Muito bem. Assim, gente, eu mantenho a minha vitalidade. Bioenergy é na farmácia permanente. Aqui tem e é mais barato. Olha que flagrante. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foi roubada por dois criminosos lá na cidade de Arapiraca. Evandro Amorim, eu quero que você venha para a tela do plantão e conta a história para mim. Uma mulher foi assaltada no bairro Alto Cruzeiro, em Arapiraca. Câmeras de segurança registraram toda a ação. No vídeo, é possível ver que a mulher estava na calçada quando dois homens em uma moto chegaram. O garupa desceu, anunciou o assalto, pegou o celular da mulher que tentou reagir. Em seguida, a dupla fugiu na moto. A mulher ainda tentou localizar os suspeitos, avisando para um motorista que passava. Esse motorista, em um carro, tentou ainda perseguir os dois homens na moto, mas, porém, sem sucesso. As câmeras registraram a ação, mas não se tem notícias ainda se a mulher registrou o boletim de ocorrência. A polícia civil pede para que qualquer informação seja repassada através do 181. Vamos ajudar, portanto, a polícia a botar esses criminosos atrás das grades, que é lá onde eles devem ficar. É 181, diz denúncia, segurança.l.gov.br. Vejam aí como eles agem com tranquilidade. Coitada da mulher, fica ali procurando espaço, procurando chão, procurando qualquer coisa. Olha lá, ele agarra a moça e diz, não, 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 me dá o celular, me dá o celular para cá. E depois ele volta com a maior tranquilidade para a moto e os dois bandidos vão embora. 181, diz denúncia, segurança.l.gov.br. Foi lá na nossa querida Arapiraca. Agora são 12 horas 40 minutos. Olha só que violência, que violência. Vou dar uma parada rápida, mas continuo com você na minha página no Facebook TV.VSBT. Aproveita e já compartilha essa página com seus amigos.